Ela quer ter meu status, quer fazer amor Quer um cara santinho ou um DJ que é comedor? Quer um cara santinho ou um MC que é comedor? Ele te come, te come, te come Depois você chora porque ele só Ele te come, te come, te come Peraí, 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 tipo videogame Come, 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 come Então vem mulher, que tu nunca passa fome Então vem mulher, que tu nunca passa fome Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Ele te come, te come, te come, te come Depois eu vou fora Ele te come, te come, te come, te come Ele te come, te come, te come, te come Depois eu vou fora Cleitinho, seu maluco Ela quer ter meu status, quer fazer amor Quer um cara santinho ou um DJ que é comedor? Quer um cara santinho ou um MC que é comedor? Ele te come, te come, te come Ele te come, te come, te come Depois você chora porque ele só Ele te come, te come, te come Peraí, 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 tipo videogame Então vem mulher, que tu nunca passa fome Então vem mulher, que tu nunca passa fome Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Ele te come, te come, te come, te come, te come Depois ele vai fora É na funk do momento, bota, bota pra bombar